A CIDADE NO BRASIL Naturalmente, eu gostava muito de fotografia. Eu era muito ligado ao desenho, à ilustração e fotografia. Eu não conseguia fazer o científico aqui no Brasil. Não conseguia. Eu não tinha nota, não fazia nada. Eu não me interessava para a escola. Eu me interessava pelas coisas que eu fazia, o desenho, etc, etc. Os professores percebiam. Então, o Bardi me aprovou como aluno e depois viu que eu tinha interesses. Eu ficava na escola porque eu não trabalhava, não fazia nada. Eu ficava na escola o dia todo. Quando eu entrei no Museu de Arte, com o Bardi e tudo isso, etc, eu comecei a entrar em contato com fotografia. Eu não tinha nem máquina fotográfica, nada naquele tempo. Também, lá no Museu de Arte, que era junto com o outro Museu de Arte Moderna, lá no meu prédio, no Centro de Abril, a gente tinha contato com vários elementos que faziam esse tipo de coisa e a gente conversava sobre isso. Então, com o Geraldo e o Germa Lorca, eu tive sempre contato, a gente era muito amigo. O Geraldo foi, mais ou menos, meu companheiro de profissão e tudo, etc, etc. E fiz a exposição do Max Bill e, com o Max Bill, eu comecei a perceber o que era o design, o que era a arte em função das proporções, em função da matemática, tudo isso, etc. E o Max Bill veio dois anos depois e me convidou para ir para um. E lá na Alemanha eu tive ótimos, aí tive professores de fotografia, tudo isso, etc. Vários professores ficavam o tempo lá e moravam lá. Então, eu participava, a gente podia conversar com eles a qualquer hora, tudo isso, etc, etc. Era uma escola maravilhosa, que a gente tinha a possibilidade de viver juntos. E eu me introsei com fotografia mesmo, porque lá em Uber a gente teve os ateliês, os professores, e a gente funcionava junto, tudo isso, etc. Todos eles eram, eram, atuavam integralmente. Quer dizer, 30 alunos, 30 alunos aprendiam fotografia, discutiam fotografia e fotografavam também. Cada um fazia a sua individualidade, né? Eu tinha um processo de aprendizagem junto com a escola e aproveitava o tempo da escola para fazer as fotografias também. Fotografavam as aulas, fotografavam os colegas, fotografavam várias situações. A minha intenção sempre foi de mostrar para o indivíduo, tudo que ele vê, ele vê em fracção e ele junta para dar o resultado. Sim. Quando você vê alguma coisa, você vai olhando um pouco assim, um pouco assim, um pouco assim, fotografia. Hoje você cria uma coisa estética, proporcional, orientada, equilibrada, tudo depende da sua projeção intelectual de evolução. E como todo mundo faz, só que ninguém registra isso. Eu estou registrando. E quando você mostra, você vê os detalhes. A fotografia não está em detalhes, você vê os detalhes. As fotografias, quer dizer, eu registrava fotografia e não queria apresentar fotografia com fotografia. Se eu apresentar essa fotografia aqui, talvez ninguém vai entender o que é. Então, eu dava toda a fragmentação, eu pegava uma fotografia da árvore e fragmentava ela para dar uma intenção de comportamento que você pode registrar visualmente da fotografia. O que você registra visualmente, só que você não mantém esse registro. Então, eu mantenho esse registro como uma evolução da percepção que você vê. Esse tipo de percepção você traduz. Você faz que as pessoas percebam que a sua cabeça também funciona.